E você, gosta de boliche? Então tem que dar uma passadinha aqui no Playbole e deixar toda a energia que você não quer pra você aqui nas pistas de boliche. E o que é uma delícia. Vamos falar pra vocês, óbvio, pra ver se eles sabem jogar. Oi, tudo bom? Tudo. Você sabe jogar? Não. Não? Então quer dizer que não precisa saber jogar. Oi? Não precisa saber jogar. Não, só vem jogar. Ai, que bom, gente. É assim, tá vendo? Não precisa saber jogar, não. Olha aqui as pistas pra você. E é uma delícia, porque eles estão fazendo promoção boa aqui, olha. De segunda a quinta-feira, em qualquer horário, R$15,00 a hora. Sexta, sábado e domingo, R$15,00 também, até as 14h. Pra você que tá querendo fazer uma festa de aniversário, de segunda a quinta-feira, a promoção é válida aqui, pra esse Shopping Mapa em ABC, tá? Uma festa pra 24 pessoas, 4 pistas com 2 horas de boliche cada pista, mais 24 lanches como este daqui. Cadê o lanche? Esqueceram de me dar o lanche aqui. Vai ganhar mais 24 lanches como esse aqui, olha, que vem hambúrguer, batata frita e 2 refrigerantes e ainda ganha o convite pra festa. 3 de R$71,00, vai sair mais ou menos R$8,00 por pessoa. É bom, né? Sai barato, vai dar uma festa de arrô, mãe daquelas. Toda sexta-feira, a partir das 22h, tem noite do pagode, o pessoal vem e dança mesmo um pagodinho, você vai gostar com certeza com música ao vivo. E vai se divertir assim num lugar com estacionamento, segurança, fica aberto até de madrugada o Play Goal, tá, meus shoppings? Mapa em ABC, Aricanduva, Morumbi, Center Norte e ABC Plaza. O telefone pra dúvidas ou pra marcar já a sua festa. 0800 55 15 99 é Play Goal em todo. E aí